Música Falam ai seus viciados estamos aqui com mais um hack de mini milita 100% confiável de turbo infinito e bala infinita, só não tem a vida infinita. Mas na descrição do vídeo vai tá o vídeo anterior com hack de vida infinita turbo infinito e podendo atravessar parede. Ainda de brinde tem as roupas que não podia pegar e agora pode como o colete, as máscaras, as luvas e os óculos. Então já vai deixando o like e se inscrevendo no canal para ajudar a família viciada e compartilha com seus amigos para chegarmos a mil inscritos até o final dessa semana. Deixe sua pergunta nos comentários que eu estarei fazendo um tio viciado responde. Não se esqueçam de passar no canal da nossa amiga Michelle e Laís, o link dela vai tá na descrição do vídeo. Fiquem com o vídeo. Tchau. Fiquem com o vídeo. Fiquem com o vídeo. Fiquem com o vídeo. Fiquem com o vídeo. Fui. Fui. Fiquem com o vídeo. Fiquem com o vídeo. Fiquem com o vídeo. Fiquem com o vídeo.